Esse casal relata que as cobranças da conta de energia de um ponto comercial localizado no bairro Cidade Jardim são abusivas já que eles trabalham somente aos finais de semana no local Na época que ela puxou, o relógio estava com 1.016 kW de energia Ela puxou com 1.040, entendeu? A gente esteve na selva, conversou com a moça lá e elas falaram que ia arrumar pra gente Aí depois nós fomos de novo lá Eles falaram que não tinha jeito Aí colocaram o nome da minha esposa na SPC porque está no nome dela a energia A selva vem roubando 47 kW a mais Olha a data daqui que foi tirada essa conta que ela cobrou da gente Até hoje, foi dia 14 de novembro de 2018 Até hoje nunca nem chegou o que ela cobrou Com o objetivo de ouvir as demandas da sociedade no que se refere ao fornecimento de energia elétrica A atendimento aos consumidores e demais serviços prestados pelas centrais elétricas do Pará Selva Foi realizada na tarde de ontem no auditório do IFPA A audiência pública da concessionária de energia elétrica local A realização do evento é um trabalho em parceria entre a prefeitura Por meio da Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia, CEMECT Juntamente com a Selva Esse evento é um evento importante para a sociedade Importante a sociedade participar desse evento E principalmente trazer as suas demandas para que no final das contas possam ser resolvidas Essas audiências são boas porque a gente ouve, é um termômetro nosso Para ver onde a gente precisa melhorar o nosso fornecimento, nosso atendimento em si Além de representantes do poder público municipal Estiveram participando da audiência Membros do Conselho de Consumidores da Selva, Conselva, OAB Subseção Parauapebas e Procon A reunião surgiu após o levantamento que apontou um índice alto de insatisfação da população Sobre os serviços prestados pela concessionária De acordo com o Procon, a Selva ainda lidera o índice de reclamações feitas pelos consumidores Eu já estou tendo quatro talão de energia que eles estão me cobrando O padrão que eu já paguei Aqui, quatro talão já pagam de 2019 Eles me cobrando o padrão O Procon foi convidado para participar dessa audiência pública Afim de ouvir o anseio do consumidor E verificar qual o passo que pode estar sendo tomado Juridicamente, administrativamente Junto a Selva ou junto ao Poder Judiciário Para solucionar as reclamações do consumidor Um momento de fundamental importância entre Selva e seu consumidor Foi o que destacou Juliar de Braz Executivo de relacionamento com o cliente Selva Existem popularmente muitos gatos E a Selva, nesse anseio de buscar a recuperação daqueles quilowatts que foram desviados Acabam por, muitas das vezes, violar o direito do consumidor Então é aí que o consumidor nos busca Busca o Judiciário, busca outros órgãos para resolver a sua reclamação